O que é o Lula? Se o Lula tivesse cometido um crime, tudo bem, cometeu um crime, mas não cometeu, não ficou provado que ele era dono desse triplécio. Aliás, ficou provado que ele não é dono do triplécio. Ficou provado que ele não é dono. Então, assim, eu vou dizer uma coisa, gente, eu comecei no jornalismo junto com o sindicalismo no ABC. Eu acompanhei todos os movimentos operários do ABC como jornalista. O Lula é investigado desde que surgiu no sindicalismo. Ele é o homem mais investigado do Brasil para chegar a condenar ele por um triplex que não é dele e que ele poderia comprar porque é merreca. Lógico. O triplex é uma merreca. É menos da metade do que o senador mineiro recebeu naquela conversa com o dono da JBS. Tá certo? Ele não falou que precisava de dois milhões? Não recebeu os dois milhões? Com esses dois milhões, dava para comprar dois triplex e meio. Um. 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 Obrigado.